Olá, boa tarde. Bem-vindos todos e todas. Obrigada, já. Já está saindo bem legal. Bem-vindos ao Chá das 4 e 20. O Chá das 4 e 20 foi um evento que se pretende ser uma série. Teve muita adesão, muita gente achou legal a ideia de a gente criar um espaço de reflexão, de buscar alternativas para as questões das drogas. Ter uma visão praticamente holística do tema e convidamos aqui uma diversidade de pensadores, e pesquisadores. Sem hipocrisia, um papo reto e direto. Esse aqui é o Chá das 4 e 20 e esse é meu amigo Fernandes. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a participação e a aderência de várias entidades nesse evento. E o objetivo do Chá é uma reunião política entre lideranças, entidades e diferentes movimentos sociais pela legalização das drogas, a descriminalização dos usuários e por uma nova política de drogas no Brasil. Nós pretendemos aqui fomentar ideias, consensuar conceitos, direções, estratégias e buscar alternativas ao modelo vigente. O proibicionismo às drogas tem sido uma ameaça à democracia na América Latina e no Brasil. Por isso, consideramos urgente refletir sobre esse estado de coisas. E por isso que estamos promovendo esse evento, o Chá das 4 e 20, como uma política estratégica e na perspectiva dos usuários de drogas. Todos nós somos usuários de substâncias psicoativas, independente se elas são lícitas ou ilícitas. E é nesse sentido que nós queremos construir e consensuar uma nova política para o país entre as lideranças. É uma atividade cultural suprapartidária e sem fins lucrativos. E nós temos, assim, em toda atividade, nós sempre teremos um lançamento de um livro, de uma pesquisa. E esse evento é promovido pela Associação Brasileira de Estudos Sociais sobre Substâncias Psicoativas, da ABZUP, do qual eu sou membro. E também pela Fundação Perseu Abramo e o coletivo Podemos Mais. Nós estamos abrindo a organização desse evento para outras entidades. E nós contamos já com a colaboração de outros membros de várias entidades que estarão presentes. E para iniciar essa série de atividades, nada como a gente pensar a questão das drogas na opinião pública. Por isso, nós convidamos a Fundação Perseu Abramo, a pesquisadora socióloga Vilma, que é também a pesquisadora da Fundação e realizou uma pesquisa sobre as drogas na opinião pública brasileira. Ela vai, nesse primeiro bloco, convidar os autores a apresentar a pesquisa, a versão dela sobre as pesquisas, dessa pesquisa, e a leitura desses pesquisadores e ativistas sobre a mesma pesquisa. Posteriormente, nós vamos ter um outro bloco de debates de como é que nós podemos avançar na política de drogas no Brasil, coordenado pelo professor Edward McRae. E, por fim, abriremos para conversações abolicionistas para todos os convidados desse chá nesse fim de tarde agradável, quente de São Paulo. Bem, obrigado por acreditarem na nossa ideia, por participarem, por estarem aqui. E juntos somos mais fortes. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos, os que estão nos assistindo, os que estão aqui presentes. Sou Vilma Bocani, socióloga, pesquisadora da Fundação Perseu Abramo. E a Fundação Perseu Abramo tem desenvolvido, ao longo dos seus quase 20 anos de idade, uma série de pesquisas para conhecer a opinião pública sobre temas diversos. Nos últimos 20 anos, pesquisamos alguns tópicos, como racismo, como homofobia no Brasil, como os indígenas do Brasil. E, em todas essas pesquisas, sempre levantamos alguns grupos que despertam certa rejeição da população. Fazíamos uma mesma pergunta, repetimos essa pergunta nessas três pesquisas, por exemplo, ao longo desses últimos 20 anos, e vimos que sempre esteve no topo do ranking o grupo de usuários de drogas como um dos grupos que mais desperta a rejeição da opinião pública. São pessoas com quem não se gosta de ter muito contato, não se gosta de encontrar, enfim. De modo que, em 2013, nós conseguimos, finalmente, pesquisar a respeito desse público especificamente. Quais são as razões que levam as pessoas a terem esse sentimento de rejeição pelo usuário de drogas? Fizemos, então, buscamos uma parceria com uma fundação parceira nossa, a Rosa de Luxemburgo, que tem um representante aqui também. E conseguimos realizar essa pesquisa por meio de 2.400 entrevistas com a população brasileira, representativa da população brasileira de 16 anos ou mais, aplicada em todo o território nacional, em cidades de pequeno, médio, grande porte, todas as regiões do país. E essa pesquisa foi a campo em novembro de 2013. O ano passado, nós dedicamos a publicar uma leitura dessa pesquisa, tentando trazer uma devolutiva dos seus resultados para quem conhece o nosso trabalho e para todos os pesquisadores, ativistas, gestores, que estão dedicando esse momento à questão das drogas. Então, esse evento, é parte desse evento o lançamento do livro, que a gente está trazendo até aqui, para trazer essa análise. Contamos com a colaboração de 18 autores de diferentes áreas. A gente tem autores da área mais jurídica, da área médica, da indústria farmacêutica, dos movimentos sociais que têm trabalhado a questão da legalização das drogas. Enfim, reunimos, então, por meio de 15 artigos, de especialistas dessas diferentes áreas. E alguns deles estão aqui presentes, estão em São Paulo e vieram conversar conosco. Apenas para ilustrar um pouquinho os nossos resultados, algumas das questões que nós colocamos para a opinião pública, para que fossem debatidas, era como se percebem as drogas. O que é percebido como droga no Brasil hoje? Evidentemente, o que vem à tona são as drogas ilícitas. A maconha, o crack, a cocaína. Outras substâncias, como o cigarro, a bebida alcoólica, os remédios, têm uma baixa associação a drogas, embora também o sejam. Então, acho que a nossa intenção, por meio desses debates, é trazer um pouco de esclarecimento sobre isso, sobre o que são drogas e quais são as substâncias que compõem esse grande guarda-chuva que a gente chama por drogas. Essa questão da legalização parece que é um marco determinante. Então, o que são drogas lícitas e ilícitas? Quando lícitas, elas são desassociadas dessa versão tão negativa da opinião pública, enquanto as ilícitas ficam com todo o ônus, a carga negativa que a questão droga traz. Nós perguntamos, também na nossa pesquisa, como as pessoas se informam sobre drogas. E 75% da opinião pública se informa sobre drogas por meio da televisão. Esse é sempre o grande canal de comunicação, é por aí que passam as informações. Evidentemente, a televisão, as mídias defendem interesses próprios, não necessariamente estão, de acordo com o nosso ponto de vista, de esclarecer sobre o que são drogas e qual é o papel das drogas na sociedade. Para isso, então, a gente queria abrir o debate, trazendo os autores que fizeram parte da nossa coletânea, para tentar sair um pouco desse foco da televisão, dessa imagem que a televisão passa sobre as drogas, dessa política de guerra às drogas, e desentorpecer um pouco nossa razão para entender melhor o que são as drogas, o que são os psicoativos, como elas atuam e como a gente se relaciona no nosso dia a dia com essas substâncias que estão por aí. Então, vou começar chamando o Júlio Delmanto, que é historiador, ele é também participante da Marcha da Maconha e do DAR, de um coletivo chamado Desentorpecendo a Razão. Ele foi parceiro nosso na elaboração do projeto de pesquisa, na época ele estava na Fundação Parceira Rosa de Luxemburgo, que nos ajudou, inclusive, financeiramente com essa proposta. E ele vai falar um pouco sobre o discurso da Guerra às Drogas, sobre a Marcha da Maconha, que está aí e é uma das organizações da qual ele pertence. Com a palavra, Júlio. Salve, salve, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde, quem está assistindo à internet. Então, eu sou o Júlio, eu faço doutorado em História na USP, onde eu pesquiso drogas e contracultura no Brasil. Também faço parte, então, do coletivo DAR, que é o Desentorpecendo a Razão, que é um dos organizadores da Marcha da Maconha de São Paulo, que é uma das 33 cidades que está marchando agora, em maio e em junho, no Brasil, pelo fim da guerra, pela mudança das políticas de drogas. Como a Vilma falou, eu participei desse livro quando eu trabalhava na Fundação Rosa Luxemburgo, e acho que é uma iniciativa bastante interessante, por essa premissa que, como a Vilma também citou, que já tinha em outros livros, das mulheres, dos negros, de fazer essa pesquisa de opinião, baseada nas percepções das pessoas sobre as drogas, mas também de testar essas respostas e de aprofundar o que elas representam e de como elas, na verdade, representam a complexidade do cenário. Então, acho que... E depois de disponibilizar esses dados, deixar eles abertos, completos, como tem lá no final do livro, isso é muito interessante para as pessoas também poderem desenvolverem ainda mais. Mas acho que, como eu escrevo no artigo desse livro, no meu artigo, que se chama Hegemonia da Desinformação, baseado num livro que era o Hegemonia do Cinismo, esses dados mostram um cenário que, se não é tão interessante para os ativistas, a princípio, sim, mostrando que as pessoas, de fato, concordam, de forma geral, com a proibição das drogas, têm uma visão bastante preconceituosa dos usuários e de um certo rechaço a mudanças na política. Ao mesmo tempo, esses dados mostram um pouco do que a Vilma já falou, ou seja, de que as pessoas têm uma fonte de acesso limitadíssima, as informações sobre drogas, e também, você vai olhando os dados, você vai vendo como os dados são contraditórios entre si. Então, eles... Se, por um lado, as pessoas falam que tem que manter a proibição e talvez até proibir o álcool, como uma boa parte das pessoas defende, por outro, boa parte das pessoas consome muitíssimo álcool, e boa parte das pessoas, a enorme maioria, fala que a repressão é ineficaz, que a política atual é ineficaz, então, isso demonstra que... Ou, e uma parte considerável das pessoas também fala que não é função do Estado ingerir na vida privada das pessoas, então, a mesma pessoa que defende a proibição de tudo, ela fala isso. e também essa questão de... A fonte das informações é de baixa qualidade, isso se reflete nas percepções das pessoas, que mostram desconhecimentos também, quando elas não veem o álcool, por exemplo, como droga, como alguns dos dados indicam, ou quando elas acham que o crack é a droga mais consumida no Brasil, quando está longe disso. Então, isso demonstra que a qualidade do debate que chega na maioria das pessoas e que foram entrevistadas no Brasil inteiro, cidades pequenas e tal, ela ainda é muito baixa, então, o conteúdo das informações que as pessoas têm é bastante enviesado, bastante preconceituoso e tal. Então, acho que, nesse sentido, é muito importante debates como esse, livros como esse, espalhar esse tipo de visões, não só a gente ver os dados, mas espalhar um debate sobre isso, de que formas a gente pode incidir sobre isso. E acho que isso faz parte, é um dos elementos dessa caminhada longa, dessa grande conjunção de esforço que está cada vez crescendo mais, de cada vez mais gente, defendendo que a política de drogas, do jeito que está, ela não funciona, ela não serve para quem se preocupa com a sociedade. Então, acho que a produção de informação caminha junto com o que a gente vai fazer amanhã, por exemplo, na Marcha da Maconha de São Paulo, que amanhã à tarde vai sair no MASP, e que acho que é a outra parte desse debate, porque a gente precisa, sim, distribuir informações e difundir um outro ponto de vista, difundir que é possível mudar e também que os usuários de drogas, como foi falado aqui, são todas as pessoas. Então, uma pessoa não se define por ser usuário de drogas, ela não é melhor ou pior de que ninguém por isso. E, ao mesmo tempo, acho que também é importante movimentos assim, porque não basta só a informação, a gente não vai mudar as coisas simplesmente, eu acho, por um apelo à razão das pessoas, que está entorpecida, mas a política funciona de outras formas também. Então, a gente precisa garantir nosso espaço, a gente precisa demonstrar força, a gente precisa ampliar os espaços de liberdade que a gente já tem, a gente precisa se conectar com as causas dos outros movimentos, que têm tudo a ver com a legalização da maconha. Então, por isso, a Marcha da Maconha, como a gente fala, é uma marcha de muitas marchas, ela tem vários blocos, tem feminista, tem antimanicomial, tem LGBT, e todas essas questões, elas são bem, têm tudo a ver com o que a gente está falando e vice-versa. Então, acho que todos esses elementos fazem parte do processo da mudança que acho que, se é difícil, felizmente está em curso. As coisas não estão mais como eram antes. E acho que o Edward, o Paulo, o pessoal que está, a Sandra, que está há muito tempo nessa discussão, sabe que as coisas também mudaram e avançaram bastante. Acho que a gente precisa continuar avançando. Vamos chamá-los para compor a nossa? Não, não, acho que está só eu aqui. Então, queria chamar o Renato Filevi, que é biomédico e neurocientista, é associado à Unifesp, para conversar com a gente também. Ele vai falar um pouco sobre o comportamento. Queria chamar o Paulo Matos, que é farmacêutico e também compõe a nossa coletânea de artigos, com artigos sobre o seu ponto de vista. Queria chamar a Sandra Goulart, que é antropóloga e é professora da Casper Líbero. Ela também estuda as religiões, então pega desse ponto de vista da religião, como é o uso das drogas. Queria chamar também a companheira Maria Angélica Gomes, que é psicóloga e assessora de políticas públicas sobre drogas da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Trabalha com um projeto de braços abertos. E também o deputado federal, Paulo Teixeira, deputado eleito pelo PT, que também está presente e também escreve um artigo no livro dizendo como estão as políticas atualmente, como o Congresso tem pensado as políticas de drogas. Então, com a palavra, Renato. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Vilma. Saúdo novamente você pela pesquisa, importante pesquisa, e também a Fundação Perseu Abramo, ao público que está assistindo na internet. Então, eu trago um pouco do meu comentário, um gancho que o Júlio puxou, que foi sobre o estigma do usuário de drogas. E um pouco o que eu escrevi no livro foi como comportar-se. Então, como as pessoas se comportam hoje em dia. E a minha formação como neurobiólogo, eu pesquiso os processos que envolvem o uso de substâncias e como se dá essa relação do enfoque biológico. Mas eu sei que também tem uma importância a gente debater o enfoque social também da questão das drogas. E, até por isso, eu, ao lado do Júlio, componho o coletivo da Marcha da Maconha, que realiza a marcha desde 2008 em São Paulo, junto com o Paulo Teixeira também, que está sempre na marcha, desde o seu início. E aí a gente consegue perceber que o uso de drogas é uma situação que, na nossa sociedade, é composta por estigma e preconceito. É um preconceito que está focado acima de algumas substâncias. O uso de drogas faz parte da história da humanidade. Não existe nenhum ser humano que não teve contato com algum tipo de substância psicoativa desde o tempo do contato com a fauna, com a flora, com o desenvolvimento dos alimentos. Isso o professor Henrique Carneiro conta, o professor Antônio Escorrotado conta, que esse contato era íntimo e bastante comum. E essas substâncias, então, elas têm uma importância, um valor, sobretudo medicinal, e também pelo seu caráter psicotrópico, pela sua psicoatividade. Algumas delas são utilizadas até hoje e, por isso, o seu consumo, às vezes, é até incentivado na nossa sociedade, desde o álcool, o tabaco, o café. O tabaco, a gente tem uma experiência bastante curiosa do seu uso que, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, ele era 50% maior do que é hoje. Então, por simples campanhas de uma regulação responsável, a gente consegue perceber uma redução do consumo da substância e não proibindo. Mas esse uso, que ele é milenar, que ele é inerente da nossa espécie, inclusive, ele transcende a nossa espécie. Outros animais também fazem o consumo de substâncias, desde o álcool até narcóticos, golfinhos, por exemplo, eles mordiscam o baiacu para sentir o efeito narcótico do baiacu e se recreacionar, de uma forma recreacional. E é uma simbiose, uma simbiose porque o baiacu não morre com essa ação. Talvez ele tenha mordiscado um baiacu antes. Mas, então, assim, isso é para a gente trazer o enfoque de que o uso de substâncias é um processo natural, amplamente natural e, inclusive, aperfeiçoado pelo homem, que conseguiu selecionar, coevoluir juntamente com espécies que nem a maconha e trazer diversas cepas, diversas variedades, ou os próprios sintéticos, que são elaborações a partir de outras moléculas naturais. Então, e também o uso dessas substâncias, a gente tem que pensar que outros tipos de comportamentos humanos, naturais do homem, eles também oneram muito a nossa sociedade, inclusive a nossa saúde pública, o nosso sistema de saúde, que é, por exemplo, o uso descontrolado de alimentos hipercalóricos, ricos em sódio, ricos em açúcar, refinado, e gorduras sintéticas. Então, esses alimentos, eles trazem uma série de problemas que nem hipertensão, que nem aterosclerose, diabetes, obesidade, infartos, acidentes vasculares encefálicos. Então, uma série de problemas que são, inclusive, maiores para a nossa sociedade do que o uso das substâncias proibidas, que advém de três plantas, da coca, da maconha e da papola. Até por isso, que, inclusive, essas plantas, elas têm um potencial de uso medicinal bastante grande, e, por isso, também é negligenciado pela proibição. Então, eu penso que esse tipo de abordagem, ela contempla, que contempla a redução de danos, ela pode ser empregada para qualquer tipo de comportamento humano que envolva algum tipo de risco, e não só para essas drogas que são ilícitas. Também para uma boa regulamentação do álcool, que hoje é problemático, existe ainda o consumo, o incentivo de uso de álcool pela mídia, pela sociedade, como um todo. Então, por um bom comportamento, eu acho que é, é, sobretudo, a gente pensar nessas drogas que são proibidas, que elas trazem custos sociais enormes, mortes de pessoas, sobretudo, as mais vulneráveis na sociedade, e que também é corrupta, é violenta, para toda a sociedade. Então, eu agradeço o convite, eu passo a palavra para o Paulo para continuar. Vamos conversar com o Paulo. Então, falar um pouquinho, Paulo Matos, como você vê do ponto de vista da indústria farmacêutica, a relação do Brasil com as drogas. Perfeito, Vilma. Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade, agradecer a fundação, agradecer a você, a oportunidade de colaborar com esse trabalho, analisar os resultados da pesquisa, e a minha contribuição foi mais para o lado da indústria farmacêutica mesmo, seria o uso medicinal da cannabis e não o aspecto social ou espiritual, religioso ou industrial. É interessante que as drogas realmente as acompanham o homem desde os primórdios, não só para o uso recreativo, como o Renato colocou, mas para o uso medicinal. A cannabis, especificamente, ela foi sendo selecionada e acompanhou o homem desde o início da agricultura e para esse fim medicinal. O interessante é que o uso medicinal não é proibido pelas convenções internacionais. E nós, no Brasil, o Paulo Teixeira está aqui, vai poder falar sobre as leis, a gente está muito atrasado, porque os outros países, eles já estão fazendo o uso medicinal da cannabis de acordo com os tratados internacionais. Israel, desde 1995, são 20 anos, Canadá, desde 2000, são 15 anos, Califórnia, desde 1996, são 19 anos. E o Brasil continua nessa indefinição, por falta de assumir, tanto da parte dos legisladores, assumir uma postura de acordo com os tratados internacionais. é importante lembrar que há um interesse da indústria farmacêutica também de que essa droga, a cannabis, ela não seja explorada, porque, como eu disse, ela foi sendo selecionada pelo homem e a gente encontra hoje mais de 800 variedades de cannabis, dentre as duas, dentre as três espécies conhecidas, a índica, a ruderalis e a sativa. E cada uma dessas variedades foi sendo selecionada pelo homem para uma determinada indicação, para um determinado uso medicinal. Eu lembro um exemplo que Cidarta Ribeiro, nosso colega aqui, ele sempre usa nas apresentações dele que a cannabis é como se fosse um cachorro. Então, existem aquelas várias raças de cachorro. Um cachorro que é bom para ser guarda, um cachorro que é bom para ser companheiro, um cachorro que é bom para acompanhar cego. E com a cannabis é a mesma coisa. A gente tem uma variedade enorme de patologias para que a cannabis é indicada. O que parece um pouco contraditório, porque é uma planta, mas uma planta só pode ser indicada para tanta coisa, mas na realidade ela não é uma planta. Elas são várias plantas diferentes no aspecto, no cheiro, na apresentação, no formato, e nas propriedades terapêuticas. Eu falei no livro um pouco sobre os modelos de regulação do uso medicinal. É bom lembrar que várias experiências estão sendo feitas ao redor do mundo. Os Estados Unidos é um grande laboratório onde cada estado tem uma regulamentação própria para aquele estado. O Canadá já teve a regulamentação mais branda, hoje ele tem uma regulamentação mais rigorosa, onde está voltada para a grande indústria farmacêutica. O Uruguai é extremamente inovador, porque ele começou regulando a cannabis não pelo uso medicinal, sim pelo uso recreativo. E o uso medicinal está sendo regulado, em breve a gente deve ter uma definição de como será o modelo que eles utilizarão. o que eu gostaria de deixar é que não é proibido usar maconha para fins medicinais. As leis permitem, está nos tratados, está nas leis brasileiras. O uso medicinal e o uso científico é permitido. A primeira convenção de 300, em 1961, ela tentava garantir isso. Ela via que iniciava um problema da toxicomania, como eles dizem, como eles colocam no preâmbulo da lei, do tratado. E, para garantir que a gente tivesse acesso ao uso medicinal e para fins científicos, eles resolveram, então, criar esse tratado internacional. Por interesses vários, que o Júlio já abordou, o Renato também, a gente acabou vivendo uma situação hipócrita, onde o paciente que poderia estar fazendo uso dessas três plantas que o Renato citou, a cocaína, a coca, a papola e a cannabis, elas são plantas com um tremendo potencial farmacêutico, terapêutico e que são proibidas. Eu vou ficar por aqui e vou passar para a Sandra. Conversamos com a Sandra Goulart, então, ela é antropóloga, doutora em ciências sociais pela Unicamp e professora da Casper Líbero. e ela, no livro, abordou um pouco a questão do uso religioso das drogas, especialmente do ayahuasca. Com a palavra, Sandra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço a Vilma pelo convite para participar da coletânea, dessa grande coletânea importante que está sendo lançada agora, hoje. e estou feliz de estar aqui participando com tantos colegas que trabalham com esse tema das drogas e militam por uma política de drogas que seja menos danosa e mais eficaz. Bom, como disse a Vilma, nesse livro eu participo com a produção de um artigo sobre o caso das chamadas religiões ayahuasqueiras brasileiras, religiões como Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha. São vários grupos que se desenvolveram aqui no Brasil a partir mais ou menos da década de 30 do século passado e na região amazônica brasileira. E esses grupos foram se organizando num formato que nós especialistas chamamos de religião, quer dizer, com cultos organizados, calendário ritual, uma série de concepções de crenças em entidades, em seres divinos, igreja, fiéis, corpo de sacerdotes, e todos eles têm uma série de diferenças em termos das suas cosmologias, mas eles têm um ponto em comum que é justamente o uso de uma bebida com características psicoativas, alucinógenas, que nesses grupos recebem o nome de daime, uasca, vegetal, e é conhecida também pela expressão quechua, ayahuasca, que é uma expressão que se popularizou e acabou se popularizando tanto ao ponto dos especialistas nesse tema cunharem a noção de religiões ayahuasqueiras brasileiras. Então, essa bebida, a ayahuasca, ela é uma bebida utilizada por várias populações indígenas da Amazônia, Amazônia brasileira, peruana, boliviana, venezuelana, colombiana, e também por populações não indígenas, mestiças, caboclas. Mas o interessante é que só no Brasil é que se desenvolveram cultos religiosos organizados em torno do uso dessa bebida, cultos não indígenas, que começaram a se organizar, como eu disse, na região da Amazônia brasileira, mas depois, a partir dos anos 80, começaram a se espalhar para várias partes do Brasil e hoje existem religiões ayahuasqueiras fora do Brasil, inclusive. E o interessante desse fenômeno ayahuasqueiro brasileiro é justamente que essas religiões se mostram como um caso exemplar de um uso controlado, vamos dizer assim, de uma substância psicoativa, de uma droga. Inclusive, essas religiões, ao longo do seu processo de legitimação pública, social, de construção de relacionamentos com diversas instâncias da sociedade, com o Estado brasileiro, elas foram se colocando como religiões, tão autênticas como a Umbanda, como o Candomblé, como outras religiões brasileiras. Opa! Deu um probleminha aqui. Como outras religiões brasileiras, que se colocam como parte da cultura brasileira. E foram, inclusive, conquistando, diante do Estado brasileiro, a regulação do uso da sua bebida, podemos dizer hoje até a legalização do uso da ayahuasca, que é uma substância, diga-se de passagem, poderosíssima em termos de psicoativos, na medida em que se colocavam como religiões, como cultos organizados. Então, é um caso, realmente, paradigmático de como uma substância psicoativa poderosa, com efeitos poderosos, pode ser utilizada de uma forma estruturante, pode ser consumida a partir de um conjunto de controles, controles que são elaborados, não pelo Estado ou por pessoas de fora desses grupos, mas que são elaborados pelas próprias pessoas desses grupos, dessas religiões, ou seja, pelos próprios usuários. Então, é um caso que demonstra que os próprios usuários de uma determinada droga, por mais forte farmacologicamente que essa droga possa ser, os próprios usuários podem desenvolver ao longo do tempo, gradualmente, uma série de técnicas, de conhecimentos, de regras informais, enfim, de saberes que acabam regulando o uso dessa droga, dessa substância farmacológica e evitando os seus efeitos indesejados, evitando os seus efeitos danosos e, por outro lado, potencializando os efeitos desejáveis pelos seus usuários. Então, nesse sentido, finalizando aqui, o governo brasileiro, o último documento, é importante falar, que regula o uso da ayahuasca no Brasil é de data de janeiro de 2010. Ele é um documento que é resultado, resulta de uma série de avaliações feitas por uma comissão de especialistas de diversas áreas e uma comissão que incluiu também representantes de vários desses cultos religiosos que se desenvolveram no Brasil. E esse documento, então, recomenda que essa bebida ayahuasca seja utilizada nesse contexto ritual e religioso aqui no Brasil. Então, eu passo agora a palavra à minha colega aqui, Maria Angélica da Comis, e no debate a gente conversa mais. Obrigada, gente. A Maria Angélica, ela é psicóloga, assessora de políticas públicas sobre drogas, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo e trabalha no projeto de Braços Abertos. Eu queria falar um pouco sobre essa política de redução de danos e foi nesse aspecto que ela abordou a nossa pesquisa sobre drogas. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria muito de agradecer o convite para escrever esse capítulo. Quando eu li a pesquisa, eu fiquei bem chocada vendo a questão que é historicamente conhecida da exclusão dos usuários de substâncias, a rejeição que a sociedade de opinião pública tem. Tendo em vista que a gente, a pesquisa foi realizada em 2013, publicada em 2014 e nós tivemos a política de redução de danos que tem início no final da década de 80 no Brasil e no mundo, que é uma política que visa aceitar o consumo de substâncias e discutir a relação que o usuário estabelece com essa substância e quais os comportamentos de riscos que eles podem diminuir. Em meados da década de 90, 90, 95, em São Paulo, acontecem os primeiros relatos de consumo de cocaína fumada, o crack. Poxa, em 95. E aí, eu fiquei refletindo o quanto que o proibicionismo tinha a capacidade de manter esses usuários na exclusão. Porque o usuário fazia consumo de uma substância proibida, sempre excluído e correndo e correndo muito risco por conta desse consumo. As políticas e intervenções que existiam nessa época sempre foram pautadas na repressão e no temor midiático. Então, a redução de danos que foi regulamentada em 2003, ela visa manter o acesso aos direitos fundamentais dos usuários e tentar diminuir os comportamentos de riscos associados. bom, tendo em vista que desde 2013 é regulamentada, no início de 2013, quando inicia-se a gestão do Fernando Haddad aqui no município de São Paulo, todos ficaram pensando iremos manter as intervenções policialescas no território e na cena de uso do centro de São Paulo? Essa não é uma maneira adequada de cuidar dos cidadãos. Então, foi instituído em julho de 2013 um grupo executivo municipal que era composto por 13 secretarias de São Paulo mais algumas organizações não governamentais que já desenvolviam um trabalho de redução de danos no centro de São Paulo. E, a partir de julho de 2013, foi instalada uma tenda na região da Rua Elvétia, no centro de São Paulo, na região da Luz, que é conhecida como Cracolândia. E, nesse momento, começam-se as abordagens mais intensificadas. Há muitos anos, a saúde já fazia abordagens das pessoas que estavam lá em situação de alta vulnerabilidade social, mas não se tinha ainda uma intervenção que pudesse atender de uma maneira integral esses indivíduos. E, aí, então, durante seis meses, julho a dezembro de 2013, esse grupo executivo municipal ficou estudando como fazer algum tipo de intervenção lá. e, a partir dessa escuta dos próprios usuários que estavam na região, a partir dessa escuta, nós conseguimos entender um pouquinho e compreender o que eles queriam. Porque eles estavam lá em uma situação em torno de 1.500 pessoas, numa situação de vulnerabilidade, tinham barracos, tinham aproximadamente 300 pessoas que usavam esses barracos como moradia. e, aí, nós conseguimos entender que eles queriam uma casa, um lugar para dormir, alimentação e trabalho. Então, a partir dessa escuta, a gente consegue montar um programa que é intersecretarial e ele faz parte da agenda do prefeito. Então, o prefeito comprou a ideia de cuidar dessas pessoas de uma maneira mais integral. em janeiro de 2014, foram realizadas muitas, durante os últimos seis meses de 2013 e início de 2014, foram realizadas abordagens da área da saúde e da assistência social de uma maneira mais intensificada. Então, dia 14 de janeiro de 2014, foi realizada a primeira ação de inclusão de 300 pessoas no programa de braços abertos. Então, nós realizávamos assembleias na tenda de apoio com os usuários que frequentavam o local e, juntamente com eles e com as equipes de abordagem, nós desmontamos esses barracos que abrigavam 300 pessoas e incluímos essas pessoas em hotéis. Então, nós temos hotéis que oferecem esse lugar para dormir, a operação trabalho que é onde eles desenvolvem algumas atividades laborais e recebem uma bolsa auxílio e alimentação. A gente tem um, a gente paga para o restaurante popular do Bom Prato e eles têm as três refeições diárias. Então, o que tem sido muito interessante de fazer parte da coordenação desse programa é que ele é intersecretarial, então, nós temos imbricadas muitas secretarias, direitos humanos de cidadania, assistência social, trabalho, saúde, segurança e a secretaria de serviços. Então, a gente conseguiu fazer uma intervenção naquela região que era muito degradada e conseguimos não revitalizar, porque lá já tinha vida, mas sim requalificar aquele espaço, aquele território que é ocupado por muitas pessoas. E, além disso, além de termos um programa que hoje em dia conta com 515 pessoas inseridas, fazendo atividades de varrição, exaladoria de praça, jardinagem, hoje nós conseguimos tentar aumentar essas frentes de trabalho, porque nós entendemos que quando eles têm esse tipo de atividade, eles estão se qualificando para retomar e se reinserir novamente no mercado de trabalho. Então, estamos fazendo novas frentes de atuação e também conseguimos fazer algumas intervenções. São pessoas que estão em vulnerabilidade, mas que também sofriam muito preconceito dos moradores da região. Então, existem alguns projetos que nós temos da Secretaria de Direitos Humanos que atuam no território tanto com os moradores do bairro quanto com os frequentadores da região. E esse trabalho tem sido muito pautado em desenvolver a vizinhança, porque as pessoas ficam lá naquela região degradada, mas também fazem parte de um território que é super famoso em São Paulo e que precisa ser observado de maneira menos estigmatizante. Então, a gente entende que esse programa tem tido muito sucesso, porque ele tem sido referenciado nacionalmente, internacionalmente, mas também é um projeto muito inovador e ousado, porque ele não vai entender, ele não vai pedir para o usuário parar de consumir substâncias, mas ele vai cuidar e tentar modificar a relação estabelecida entre o usuário e a substância. Acho que podemos passar a palavra. Sim. Paulo Teixeira, queria que você falasse um pouco como estão as negociações do Congresso a respeito das drogas, em que pé estão as leis no Congresso tão conservador como a gente tem atualmente. Bom, eu quero cumprimentá-la, Vilma Bocani, cumprimentar também o Júlio Delmanto, Renato Fileve, o Paulo Matos, a Sandra Goulart e a Maria Angélica Comes, e parabenizar a Fundação Perseu Abramo pelo lançamento dessa pesquisa e desse livro Drogas no Brasil entre a Saúde e a Justiça, Proximidades e Opiniões. E fazer uma sugestão para a Fundação Perseu Abramo que transforme em uma coleção, uma coletânea. Quer dizer, que nós possamos ter outros textos de outros atores, porque nós podemos enfrentar mais permanentemente esse que é um tema, na minha opinião, muito relevante para a sociedade brasileira. Por que eu acho que é um tema muito relevante? Porque hoje a sociedade brasileira entende que o uso de drogas, o usuário de drogas, ele é um ator no cenário da violência. E eu não consigo entender, e se a gente não decifrar esse enigma, nós vamos continuar numa sociedade cada dia mais violenta em uma sociedade cada dia mais irracional. Por que eu acho que é importante decifrar esse enigma? Porque é difícil dizer que uma pessoa sob efeito de maconha cometa algum crime. De cocaína cometa algum crime. Mesmo de crack cometa algum crime. São pessoas que estão, muitas delas, pessoas que precisam de apenas um esclarecimento sobre os abusos e também eventualmente aquelas pessoas que estejam abusando precisam ter um acesso ao tratamento em lugares de grande exclusão social ou políticas sociais. Agora, o que é violento é o mercado de drogas. Esse sim é violento. não os trabalhadores do mercado, mas o mercado em si que é muito rico, muito capitalizado, muito armado e que contrata jovens. Então, o problema não é do uso de drogas. O problema é do proibicionismo. O problema é da política. Então, nós temos que fazer uma transição no Brasil. Mas, em primeiro lugar, dizer o que essa política está levando. Na minha opinião, ela tem duas grandes consequências. A primeira consequência é o aumento da população no sistema penitenciário. Com a lei de drogas de 2006, explodiu a população do sistema penitenciário. E essa explosão levou pessoas primárias, sem antecedentes, sem mexer com violência, sem ter organização com grupos. russo. Então, nós estamos levando no Brasil pessoas para a cadeia que não poderiam estar na cadeia, não deveriam estar na cadeia, e que uma vez na cadeia poderão sair de lá obrigados a cometer crimes continuados para pagar a hospedagem que tiveram num sistema tão desumano como é o sistema penitenciário brasileiro. Então, nós aumentamos a população carcerária. Em segundo lugar, eu acho que o tema de drogas é responsável pela violência contra a juventude. Nós temos 50 mil homicídios no Brasil. Cerca de 30, 40% desses homicídios, metade, na verdade, desses homicídios são cometidos contra jovens. Contra jovens. Então, o jovem não é autor da violência, ele é vítima da violência. até no debate da maioridade penal, dos 56 mil homicídios, os menores de 18 anos cometeram 0,5%. Então, ele não é autor, ele é vítima. Mas, nós estamos fazendo com que essa compreensão da sociedade brasileira, que essa pesquisa demonstra a má compreensão e a manipulação midiática, vai dizendo o seguinte, vai aumentando, endurecendo a legislação penal. Por exemplo, agora, o que se quer diminuir a idade penal. Então, na minha opinião, nós temos que sair de uma política proibicionista para uma política de regulação. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, dizer o seguinte, mobilização popular, debate, esclarecimento na sociedade. Tivemos avanços pequenos, mas é importante aqui marcá-los, porque se nós não marcarmos, não podemos avançar ainda mais. Quais foram os dois pequenos avanços que nós tivemos? O primeiro foi da marcha da maconha. Ela saiu, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a marcha é legal. Então, está dentro da Constituição, liberdade de expressão. segundo lugar, um pequeníssimo avanço foi, e foi, precisou de muita mobilização, ele foi pequeno, mas teve mobilização, foi de autorizar o uso de um remédio à base da cannabis pela Anvisa, autorização pela Anvisa para as pessoas que precisam desses medicamentos à base da cannabis. O que é possível fazer no Congresso Nacional? Antes de dizer do Congresso Nacional, eu acho que o uso medicinal da cannabis já está na lei de 2006. Agora, eu me pergunto, por que nenhuma universidade brasileira instala um grupo e começa? A Unifesp aqui em São Paulo fez, foi bem sucedida no que fez, os estudos disseram que é correto, os resultados são muito positivos, mas parou. então nós vamos fazer um debate com a academia para que ela implemente o uso medicinal da cannabis. Bom, no Congresso Nacional, aí eu quero aqui dizer para vocês o seguinte, você mesmo disse, é um Congresso muito conservador, é o chamado 5B, é o boi, a bíblia, a bala, a bola e o business. Esse Congresso, ele é capaz de fazer um enfrentamento progressista? Não. Então, como eu compreendo esse enfrentamento agora, diante desta conjuntura? É uma luta progressiva, né, ela é de avanços que nós vamos ter que conseguir. Em primeiro lugar, no projeto, eu vou falar uma coisa aqui que parece contraditória, mas eu não acho que seja. Eu não, o projeto Osmar Terra, que é um projeto de uma enorme simbologia negativa, mas ele foi ali todo esvaziado, mas nós conseguimos um avanço. qual foi o avanço? Dizer que o chamado traficante ou aquele trabalhador que tenha sido preso, ele pode responder em liberdade. Então, isso, se a gente conseguir aprovar ao final, é um avanço, na minha opinião, para a sociedade brasileira. Você dizer, olha, o usuário, a pessoa que foi presa por tráfico, se for primária, se tiver bons antecedentes, se não agiu com violência, não tem relação com organizações criminosas, ela pode responder e pode ter, pode não ser presa. Isso é muito importante que passe. E ali, se a gente conseguir fazer uma distinção entre usuário e traficantes. Bom, esse é um primeiro tema. O segundo tema, nós temos dois projetos de lei na Câmara, que são projetos de lei que discutem uma regulação da maconha. Um projeto de lei é um deputado do Rio de Janeiro chamado Eurico Júnior e um segundo o deputado Jean Wyllys. Qual é a correlação de forças hoje para avançar? Pequena. Mas eu acho que nós temos que mexer num tema ali. O projeto Jean Wyllys, ele tem dois componentes. Ele tem um componente que é propor a regulamentação, a legalização da maconha, mas ele tem ali uma plataforma de mudança na política de drogas, que foi uma plataforma construída com várias entidades, IBCCrim, com a JD e que o Jean Wyllys protocolou. Eu acho que nós tínhamos que convencer o Jean Wyllys de retirar o projeto dele e propor só o núcleo de legalização para tramitar independentemente uma mudança na legislação de drogas. O que eu acho que é importante hoje? Qual seria o segundo passo importante? O segundo passo importante seria você distinguir entre usuário e traficante descriminalizar o usuário. Está certo? Quer dizer, dar mais clareza, descriminalizar, criar uma situação de autorizar o plantio, autorizar o uso medicinal, autorizar salas de uso seguro, enfim, é o que está naquela plataforma que foi uma plataforma mais coletiva, mas que acabou sendo protocolada pelo Jean Wyllys junto com a outra proposta dele. Por que eu digo isso? Porque talvez nessa política brasileira lenta, de mudança lenta, nós tenhamos que fazer esse enfrentamento agora. Discriminalização, regulação, pequenas regulações. Terceiro, enfrentar no segundo momento o tema que é da legalização. eu tenho comigo que nós não devíamos fazer a legalização no Brasil. Eu tenho comigo que nós devíamos fazer uma regulação parecida com a do Uruguai. Isso é, nós não vamos remeter a produção de cannabis ao mercado legal, ao mercado capitalista. Nós devíamos remeter isso à cooperativa, a um segmento econômico, a um segmento não capitalista, não lucrativo. essa é a opinião que eu tenho. Por isso, eu acho que a solução do Uruguai é uma boa solução. Por último, eu concluo dizendo o seguinte, nós temos que enfrentar entre esse e o ano que vem o posicionamento brasileiro não gás, que é a conferência mundial sobre drogas. E, para mim, o posicionamento brasileiro não gás depende da gente fazer uma grande mobilização de personalidades e movimentos para interferir na posição brasileira. Não gás, nós estamos propondo no segundo semestre um seminário onde estejam o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, o Mujica, a Marcha da Maconha, o Ivarriu, o IBCCrim, todas as entidades, a plataforma brasileira sobre drogas, enfim, e tentar não gás, trabalhar a ideia de que não há possibilidade de fazer uma política mundial de drogas. As políticas têm que ser nacionais de drogas. Não pode ser políticas que você, digamos, não pode promover avanços porque eles seguram. a possibilidade disso, vamos ver, mas a experiência de cinco estados americanos terem legalizado, a experiência uruguaia nos dá a condição de dizer que eles não têm mais como sustentar essa política proibicionista e a guerra às drogas como sustentar até então. Então nós temos que fazer uma passagem na sociedade brasileira para o tema. E por último eu termino dizendo o seguinte, eu acho que o poder executivo precisa se posicionar de uma maneira de dar um passo à frente. Isso é certo? No sentido de dizer, olha, o passo à frente é uma política de mudança saindo do proibicionismo, mais fortemente do proibicionismo. E nós temos que juntar os órgãos de justiça que já estão convencidos que hoje nós estamos alimentando a violência com a política proibicionista. Muito obrigada, Paulo Teixeira.